E aí rapaziada, aqui é o Paglouco, tô trazendo pra vocês hoje o review dessa guitarra aqui, a Condoceli P2, é uma guitarra de modelo Lisboa, uma guitarra bem robusta, pra aguentar o dia a dia, o tranco, a vida do guitarrista, de ficar viajando pra lá e pra cá, de ensaio em ônibus, é uma guitarra de braço colado, ela não é parafusada, isso proporciona um sustento maior na hora do som, quando você toca o som sustenta mais tempo, coisa que eu gosto muito nessa guitarra são essas tarraxas aqui, elas são umas tarraxas bem precisas, não são aquelas tarraxas que dão folga, que você vira o coisa e ela não afina, elas são bem precisas, seguram bem a afinação do instrumento, ela vem em si mesmo dessa forma que ela tá aqui, a única coisa que eu mudei nela é isso aqui, isso aqui não vem preto, eu pintei de preto, porque eu quis, vou mostrar pra vocês o som dela agora, e é isso aí, captador da ponte, e aí Agora eu vou dar uma baixada no tom Agora eu vou botar a chave seletora no meio e acionando os dois captadores Agora o captador do braço A chave seletora do braço A chave seletora do braço Agora eu vou dar uma ligada no extorsão aqui para vocês darem uma sacada na sonoridade dela como ela corresponde à extorsão Vou ligar uma extorsão mais leve primeiro Esse leve está um pouco pesado A chave seletora do braço 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 Agora eu vou ligar uma extorsão mais pesada Agora eu vou ligar uma extorsão mais pesada A chave seletora do braço E aí 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 E aí